O professor reúne os alunos para falar sobre uma lição muito importante. E essa aula é decisiva. Antes da prova final, que pode garantir o futuro do sub-10 no Campeonato Metropolitano de Futsal. O resultado tem que ser a vitória contra o Magnus de Sorocaba, próximo adversário, nesse sábado. Se não ganhar no tempo normal de jogo e na prorrogação, está fora. Para isso, o professor já separou as estratégias. Nós traçamos quatro estratégias que podem ser utilizadas nesse jogo e vou ver as duas que eles se adaptam mais para a gente tentar inserir na hora do jogo. E esses pequenos jogadores aprendem rápido. No treino, respondem direitinho ao que o professor pede. Agora, quando chega no jogo, cometem alguns erros. O Vitor faz a análise para a gente. O que será que está dando errado, hein? Ah, que a gente está dormindo muito. E o que você acha que o time tem que fazer para conseguir vencer e se dar bem no campeonato? Querer ganhar. Agora, fazer o time de jogadores da categoria de base ficar sempre acordado não é fácil, viu, Vitor? Para treinar as crianças, é preciso de uma didática diferente. Olha, o treinador explica que não tem uma receita para ensinar as crianças de apenas 10 anos de idade a vencer em quadra. Mas tem uma estratégia que ele usa que dá muito certo, viu? Que é transformar aquilo que para a gente parece sério, como um resultado em um campeonato, em uma grande diversão para os pequenos. Deixá-los ter uma infância dentro de quadra, mas com responsabilidade dentro do que a gente propõe. Espero que eles entrem para se divertir e se divertindo eles consigam um resultado positivo. Se não conseguir, beleza, vamos embora mais uma vez que semestre que vem tem mais jogos e mais um campeonato. Bom, mas independentemente do resultado, o coordenador do futsal de Jundiaí diz que não só o Sub-10, mas todas as equipes estão de parabéns. Alcançaram um desempenho muito satisfatório no campeonato metropolitano e que vai além das vitórias em quadra. A gente consegue representar bem a nossa cidade com uma filosofia de trabalho de formação de atletas e cidadãos. Então existe uma grande preocupação em educar através do esporte. Obrigado.